Olá, tudo bem com você? Vamos começar agora mais uma aula de matemática. Nesta aula, vamos começar a conversar sobre o Teorema da Divergência. Mas o que é o Teorema da Divergência? O Teorema da Divergência realiza uma igualdade entre um fluxo de uma superfície de um campo vetorial e a integral tripla sobre a região tridimensional delimitada pela superfície do divergente do campo vetorial. Ou seja, vamos supor que a gente tem um campo vetorial f. A integral dupla sobre a superfície do produto escalar entre o campo vetorial f e o vetor normal da superfície, que representamos com N chapéu, ds, é igual à integral tripla sobre a região r do divergente de f, dv, que representa o diferencial de volume. O que vamos começar a fazer neste vídeo é realizar a demonstração deste Teorema. Mas, para isso, vamos assumir que estamos lidando com uma região sólida simples. E isso significa que, formalmente, estamos pensando em uma região que pode ser do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Já existem vídeos na qual eu falei sobre o significado destes tipos de regiões, mas a maioria das formas básicas acabam sendo uma destas regiões, ou seja, é uma região sólida simples. Por exemplo, uma esfera ou um cilindro se enquadram em um destes tipos de regiões. Mas e quando a região não for de nenhum destes três tipos? Aí o ideal é que você faça uma transformação, fazendo com que ela se torne uma região simples. Mas, enfim, vamos supor aqui que estamos lidando com uma região sólida simples. Sabendo disso, vamos assumir aqui que o nosso campo vetorial f pode ser escrito como p, que é uma função de x, y, z, vezes e chapéu, mais q, que também é uma função de x, y, z, vezes j, chapéu, mais r, que é outra função de x, y, z, vezes k, chapéu. Feito isso, vamos abrir cada um destes lados aqui da igualdade. Bem, primeiro vamos pensar sobre o f escalar n. Vamos pensar um pouco sobre isso. O produto escalar entre f e n é igual a esta componente bem aqui, vezes a componente i de n, mais esta componente aqui, vezes a componente j de n, mais esta componente aqui, vezes a componente k de n. Então, podemos escrever isso como p vezes, entre parênteses, o produto escalar entre i chapéu e n chapéu. Não podemos esquecer que i chapéu é um vetor unitário, ok? A gente precisa deixar isso bem claro aqui, porque ao calcular o produto escalar entre i chapéu e n chapéu, teremos apenas a componente i do vetor normal n chapéu. E aí, vamos multiplicar isso por p. Ou seja, basicamente, vamos fazer o produto escalar entre os módulos das componentes de x. Aí, somamos isso com q vezes j chapéu escalar com n chapéu. E, novamente, fazendo o produto escalar de j chapéu com n chapéu, teremos o produto escalar entre os módulos das componentes j. Aí, isso mais r vezes k chapéu escalar n chapéu. Bem, não costumamos ver dessa forma, mas podemos dizer que é razoável pensar assim. Afinal, isso aqui será igual a p vezes o módulo da componente i do vetor normal n, e isso é exatamente o que queremos em um produto escalar, e o mesmo se aplica à componente j e à componente k. Ah, você pode tentar definir o n chapéu como sendo igual a m vezes i chapéu, mais n vezes j chapéu, mais o vezes k chapéu, ou algo parecido. E verá que isso funciona muito bem. Enfim, visto isso aqui agora, como podemos simplificar essa expressão? Bem, podemos reescrever o lado esquerdo como a integral de superfície de f, eu vou escrever isso aqui várias vezes, tá? Então, colocamos aqui f escalar ds, que é igual à integral de superfície de f escalar n chapéu, vezes o escalar ds. Ou seja, é igual à integral dupla sobre a superfície de tudo isso que eu escrevi aqui. Eu vou reescrever rapidinho aqui novamente, ok? Aí, a gente coloca tudo isso aqui entre parênteses, e aí no final coloca ds. Agora, tudo isso pode ser reescrito com a integral da superfície de p, vezes o produto escalar entre i chapéu e n chapéu, ds, mais a integral de superfície de q, vezes o produto escalar entre j chapéu e n chapéu, ds, mais a integral de superfície de r, vezes o produto escalar entre k chapéu e n chapéu, vezes o escalar ds. Observe que eu quebrei isso aqui. Eu estava fazendo a integral dessa forma. Agora, o que temos aqui é a soma das integrais, e tudo isso é o lado esquerdo do Teorema da Divergência. Agora, vamos pensar sobre o lado direito. Qual é o divergente de f? Bem, o divergente de f baseado nessa expressão de f será igual à parcial de p em relação a x, mais a parcial de q em relação a y, mais a parcial de r em relação a z. Sabendo disso, essa integral tripla aqui pode ser reescrita como a integral tripla da parcial de p em relação a x, mais a parcial de q em relação a y, mais a parcial de r em relação a z. Isso aqui. De novo, ao invés de escrever como a integral tripla dessa soma, podemos escrever como a soma das integrais triplas. Então, isso aqui pode ser reescrito como a integral tripla sobre nossa região tridimensional da parcial de p em relação a x, dv, mais a integral tripla da parcial de q em relação a y, dv, mais a integral tripla da parcial de r em relação a z, dv. E, novamente falando, o Teorema da Divergência diz que isso precisa ser igual a tudo isso aqui. Só escrevemos essa igualdade aqui em cima de uma forma diferente. Sendo assim, para provar que essa igualdade é verdadeira, temos que mostrar que cada um desses termos correspondentes são iguais entre si. Ou seja, que esses dois aqui são iguais entre si, que esses aqui são iguais entre si, e que esses aqui são iguais entre si. O nosso objetivo é provar isso. Ah, claro, nossa região r pode ser do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3. Mas, particularmente, vamos fazer isso aqui em uma região do tipo 1. Porém, você pode utilizar o mesmo argumento para regiões do tipo 2 e do tipo 3. Ou seja, para que o Teorema da Divergência seja verdadeiro, cada um desses termos precisam ser iguais. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até a próxima!